Ele tá vindo. Deus! Meu Deus! Tô olhando pra câmera. Só isso que eu fiz. Só isso que eu fiz. Só isso que eu fiz. Vocês tão aqui ainda. Peraí, meu pai. Peraí, pai. Tragou um pau, amor de Deus. Lima de felicidade. Quem eu sou que tá de vermelho? É. Desceu demais. Eu tava sete. Não deu pra descer mais. Eu ia falar, ficou bom. Vai pro quarto. A gente pegou o Tony Stark. A gente pegou... A gente fez um anagrama e não precisa. Tá na nossa cara, Laura. Continua? A gente pegou o Homem de Ferro. Mas é o personagem do Homem de Ferro. A gente pegou o Tony Montana, mas é o personagem do Tony Montana. É, e acho que depois de todas essas referências... Ficou claro o nome agora. Ficou claro. E foi assim que a gente escolheu o seu nome. Anthony. Se inscreva. Tchau. Tchau. Obrigado.